No mais amigos, eu estou aqui ao lado da vereadora Neila, que hoje está aqui prestigiando a posse dos conselheiros tutelares do Eusébio, que acontece aqui no auditório da AMA. Neila, eu queria que você deixasse suas felicitações aos conselheiros que hoje estão sendo diplomados aqui. Qual a sua expectativa desse novo conselho? Eu quero desejar sucesso e boa sorte, que Deus dê sabedoria a eles, porque a equipe que estava também era muito competente e poucos foram reeleitos. E esses que foram reeleitos batalharam muito. E agora vou mostrar o trabalho deles, que não é uma missão fácil. Essa não é uma missão fácil, porque você lutar pelo direito das crianças e do adolescente, as crianças que são violadas o direito delas, é difícil junto com a família, junto com a comunidade, mas eles têm que botar o pé no chão e saber qual é a missão deles, que é uma missão com muito compromisso. E eu desejo sucesso, que Deus abençoe cada um que vai assumir essa função. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos os seus internautas. Eu queria desejar a cada conselheiro que está aí, que for eleito pela vontade do povo, que faça um trabalho dentro das comunidades, com muito brilho, com muito telegram, se trazendo o jovem adolescente, os seus direitos, que é o mais importante. Torço por todos eles e quero dizer que nós estamos à disposição todas as horas, todos os momentos. Eu acredito eu que, primeiramente, eu quero parabenizar o público votante que escolheu candidatos novos e que dando uma oportunidade a esses novos candidatos, para que possam, claro, exercer a sua função de uma forma ética, de uma forma responsável, sempre na linha do raciocínio direto, que é tratar das crianças e dos adolescentes. Creio eu que essas cabeças, dizendo assim de um modo mais aproximado, eles têm já um entendimento bem bacana, é procurar a cada dia os aproveitamentos que a liberdade que você tem nas mídias, procurando se capacitar cada dia, para que possa oferecer à população, principalmente às famílias, um bom trabalho durante esses quatro anos. Mas eu desejo a todos que façam de si próprios aquela função de exercer uma função tão importante que é defender o direito da criança e do adolescente.